Durante essa pandemia, o uso das máscaras, obrigatório em todo o país, foi sendo ajustado à nossa rotina. Aos poucos, o tecido branco foi dando lugar a diferentes cores e estampas, algumas vezes até compondo a Narikman, o look do dia. Pois é, Cesar, mas agora você de casa vai ver dois projetos que foram além disso. Um transformou as máscaras em murais, onde frases motivacionais levam alegria e reflexão por onde passam. Outro cria obras de arte para o rosto das pessoas, como uma verdadeira galeria ambulante. Ficou curioso? Então descubra mais sobre essas duas ideias agora, na reportagem da Elaine Cortez. Você já ouviu aquela expressão, tá na cara? Pois é, agora essa frase poderia facilmente ser substituída por tá na máscara. Criativas, engraçadas, curiosas. Já tem máscara cartão, a que te identifica no time e até máscara currículo. Só depende do que você quer expressar. Esperança, fé ou aquela força para lembrar que vai dar certo? Uma frase ou uma palavra para cada dia, dependendo do dia. Esse acessório obrigatório virou uma peça que fala, mesmo quando a gente não diz nada. Nossas bocas começaram a ficar tampadas, mas o nosso coração consegue levar essas palavras através dessas máscaras. O projeto Clichês na Rua já espalhava mensagens por aí. Daquelas que a gente lê de repente, quando passa de carro ou a pé na vida. Aquelas frases que falam com a gente no meio do caminho, sabe? Às vezes parece até coincidência. Já deve ter acontecido com você. O movimento social com o objetivo de transformar o coração, a mente de uma pessoa, a vida de uma pessoa com uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, de esperança. Durante o isolamento surgiu a ideia de estampar as máscaras e mais, vender para que a maior parte fosse doada às ações sociais. O dinheiro das vendas viram alimentos que vão para a casa de quem passa necessidade nas periferias do Mato Grosso. De repente, quem usa é um mural ambulante. Aconteceu com a Bárbara. Eu precisava comprar um presente para presentear alguém que eu amo muito. Então eu fui até o supermercado, comprei o presente. Na hora que eu passei o caixa, eu fui informada que não haveria como embrulhar aquele presente. Era só um detalhe, um embrulho de presente. Mas era importante para ela e um impasse naquele momento. Olha só o que uma mensagem na máscara fez. Por eu estar usando essa máscara aqui, uma pessoa olhou para mim e resolveu me ajudar. Essa pessoa, ela fez o embrulho do presente e deixou bem claro que tinha sido atraída porque eu estava usando essa máscara com frases motivacionais. Uma gentileza de alguém que já tinha recebido outra gentileza antes. Ser lembrado de uma palavra importante para os dias de hoje. Esperança. Para a Tâmara, tem o poder de influenciar outros pacientes que, como ela, enfrentam o câncer. A primeira ideia que veio na minha cabeça foi ir atrás das máscaras e levar a minha marca registrada do meu primeiro tratamento, que foi a minha fé. Então com ela eu vou no médico, eu vou fazer exame e eu faço a minha quimioterapia usando ela e levando a esperança e a fé. Para cada sessão de quimioterapia, uma foto e uma palavra nova. Quando eu saio da quimioterapia, eu tenho o costume de tirar foto para a minha família com a máscara. Para mostrar como eu estou bem, que deu tudo certo. E assim a nossa fé vai se renovando e vai nos fortalecendo. As máscaras ganharam modelos diferentes, tecidos variados e cores. Muitas. A partir de um pedaço de papel, de uma tela, de qualquer suporte, até da tela do computador. Hoje a arte digital também está tomando muita força. Então a partir daí ele começa aquele processo criativo, de criar máscaras. O Cos Palma é só um dos artistas renomados que agora expõe em telas que se moldam as faces. Essa imagem, ela foi pintada, totalmente pintada digitalmente. E a partir dessa pintura digital, vocês podem ver aqui onde está uma escultura que eu fiz, Ela foi, nós fizemos a confecção dessa máscara. Foi um jeito de espalhar a arte que salva do caos pelas comunidades de São Paulo. E para retribuir mesmo tudo que a arte fez por mim, que eu resolvi me unir a esse projeto de usar a arte como ferramenta de inclusão social e principalmente de prevenção sanitária. O tecido é anti-Covid-19, chega branquinho e recebe a estampa de uma inspiração. Viram peças exclusivas e inclusivas. Nesse tempo louco de pandemia, todo mundo tem que usar máscara, não dá para fugir disso. E pensando, poxa, por que não colocar cor e arte nessa máscara? Indo mais além, se essa arte, ela foi produzida não só por artistas consagrados, mas também por jovens talentosos que a gente tem, que estão buscando espaço no mercado. São jovens que sonham expor em galerias famosas, mas que hoje são conhecidos assim, por pintar a estampa de uma máscara que vai ganhar valor e gerar renda, das periferias para os grandes centros. A gente pega a arte desses jovens, faz um processo de curadoria, imprime, faz a sublimação nas máscaras e comercializa essa máscara, esse produto de arte de forma exclusiva. É parte do sustento para várias costureiras de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. A gente passa por um momento de reconstrução da economia e essa ação visa mostrar e divulgar a força da arte e da cultura do nosso país. E esses talentos criarão obras e depois estampas, gerando aí receita tanto para as costureiras da comunidade, quanto receita para esses novos artistas. E levando uma proteção para toda a nossa população. Elas viraram destaque, inclusive, nas passarelas. E você, qual mensagem coloca para desfilar por aí? Em tempos de pandemia, quem vê cara, também vê coração. E já que virou moda expressar alguma coisa, eu também tenho um recadinho aqui na minha máscara. E aí E aí E aí E aí